É muita informação pra pouca informação Se eu dissesse pra você que você Cada vez mais tem sido substituído Pelo seu aparelho celular Aí eu te faço uma pergunta assim Irmão, o que é fotossíntese? Foto é o que? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, negão Calma aí que eu vou procurar aqui no Google Aí você vai lá, pum Não se dá nem aquele sacrifício de pensar um pouquinho, pô A fotossíntese é um processo físico e químico A nível celular E realizado pelos seres vivos clorofilados Não é isso? Não, palmas, palmas Bom, quem não faz uma busca lá no Wikipedia Pra descobrir de fato e falar concretamente sobre o que é Há quem responda também que fotossíntese é um aplicativo de fotos Você acha que não? Claro que tem, meu irmão Tem gente que nem sabe o que é isso Cada dia mais a gente vai Ok, Google Ok, Google Ok, Google É Google pra lá, Google pra cá Se não tiver o Google na nossa vida A gente é o nada É isso Tempos atrás a gente não precisava nem de Google, cara Pra poder responder as coisas A gente ia em casa, consultava nos livros Sabe por quê? O que é que é? Cada vez mais a gente tem substituído isso Pelo Google Então não deixe o seu filho cair nessa Porque a gente infelizmente já está contaminado nisso Faça o seu filho ficar rico de conhecimentos Porque o que me deu esse conhecimento Pouco que eu tenho Não quero ser aqui nenhuma pessoa orgulhosa Só estou mostrando o que de fato Nós seres humanos nos tornamos Com o passar do tempo Encha o seu filho de conhecimentos Pelos livros Livro, 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 livro Tem até esses e-book, né? De aplicativo Se ele gostar de ler Melhor ainda O celular pode dar até esse recurso Mas não fique preso ao Google Porque o Google O Google Ele está acabando com a nossa raça humana Daqui a pouco nós nos tornaremos Ou seremos substituído Por máquinas Robôs Tamo junto, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Curtam Deixa o seu like Comentário Que eu vou estar te respondendo Léo Negão Tchau